Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar Abrindo nossas análises rápidas de times brasileiros em 2024 Vamos começar com aquele que eu considero o maior dos favoritos à conquista do Brasileirão O Flamengo, do técnico Tite, campeão carioca O clube quer esquecer o ano de Quazes que terminou em branco no quesito Taças que passou E para isso conta com um elenco forte, equilibrado e o melhor técnico do nosso país na atualidade Comandou nossa seleção nas duas últimas Copas do Mundo Não precisa dizer mais nada sobre a qualidade do professor Adenô Então vamos sem mais delongas ao time base do Rubro Negro Time titular que vem começando essa temporada No 4-2-3-1 que tem a seguinte escalação Rossi no gol, Varela na lateral direita Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga E Ayrton Lucas na lateral esquerda Dela Cruz e Pulgar os dois volantes Luiz Araújo ponta direita Arrascaeta com meia central E Everton Cebolinha na ponta esquerda Pedro é o centroavante Esse elenco ainda conta com os zagueiros Davi Luiz e Léo Ortiz Esse último reforço recém-chegado Assim como o lateral esquerdo Vinha O meio-campista Gerson Que passou um bom período da temporada lesionado E os atacantes Bruno Henrique E num primeiro momento não vai ter o Gabriel Barbosa Suspenso por problemas no exame antidoping Também contratou o atacante Carlinhos Destaque do Nova Iguaçu no campeonato estadual O time parte desse 4-2-3-1 base Que tem duas características que são assinaturas do Tite A linha de defesa muito sólida E pontas espetadas pelos lados A saída de bola do Flamengo depende do tipo de pressão Que o adversário exerce Times que pressionam com dois atacantes Vem o Flá se organizar com três defensores na primeira linha Normalmente o lateral esquerdo Se juntando aos dois zagueiros Enquanto o lateral direito Sobe juntamente ao pulgar por dentro Numa saída de 3 mais 2 Com isso o De La Cruz também sobe E avança junto ao Arrascaeta Se posicionando nas costas dos volantes Então a gente tem essa saída de 3 mais 2 Com o Ayrton Lucas junto dos zagueiros O Varela aqui junto com o Pulgar O De La Cruz subindo junto com o Arrascaeta Os pontas dando amplitude, beleza? Já quando a pressão é feita com um atacante só Os dois laterais sobem por dentro E aí nós temos uma saída de 2 mais 3 Beleza? Dois jogadores já são suficientes Para ter superioridade numérica Contra apenas um dos atacantes Se a pressão for mais alta O time não mexe no posicionamento Dos seus laterais E nem avança o De La Cruz Na dupla de volantes É uma saída de bola Com os zagueiros dentro da área Os dois laterais Um pouco mais abertos Tentando serem ligados Por esses dois zagueiros E a linha dos volantes Tendo aqui esses dois jogadores Como opções centrais Com isso o Rossi Que vem se provando Ter uma boa qualidade com os pés Ganha quatro opções diretas Para poder fazer o primeiro passe Os dois zagueiros E os dois volantes Se quiser forçar um pouquinho mais Ainda tem os dois laterais Dessa forma O time continua Meio que com os mesmos padrões Algo mais parecido Com o sistema tradicional Enquanto isso meu fone Está sendo deteriorado aqui Aos poucos Peço perdão aí Por isso também No início do ano Quando o Gerson Ainda não tinha se machucado O De La Cruz jogava aqui Pelo lado direito E com isso ele fazia O movimento para dentro E deixava a amplitude Por aquele lado Com o Varela Sendo assim A saída escolher Era de três mais dois Com os volantes fixos Na frente Dois zagueiros E do Ayrton Lucas Aqui mais preso Como lateral esquerdo Beleza? Então esses são os tipos De saída de bola Que o Tite já usou Só nessa temporada Nas minhas anotações aqui Dos jogos Que o Flamengo já fez Eu consegui detectar Esses quatro padrões Em momentos diferentes Dependendo De como o adversário Também pressionava E de quem Estava em campo Beleza? A gente viu aí Acabou de ver Que quando o Gerson Era titular Essa saída era um pouco diferente Por conta Do De La Cruz Jogar num posicionamento Diferente O Tite Desde quando se reciclou Estudando na Europa Entre 2013 e 2015 Adotou uma forma De atacar mais posicional E levou isso Tanto para o Corinthians Quanto para a seleção brasileira No Flamengo Não seria a diferença Apesar de ter dois laterais Que atacam bastante O corredor Ele também gosta De ter pontas Mais espetadas Deixa eu voltar aqui O De La Cruz Para o lado Do Arrascaeta Para poder ilustrar Agora esse momento De ataque Posicional Da equipe Do Tite Então os pontas Se posicionam mais espetados Com isso acontecem As trocas de posição Nos momentos em que os pontas Atacam a área em diagonal Normalmente Quando um ponta Corta para dentro Ele cede o corredor Para o lateral Subir O De La Cruz Recua Para a linha do pulgar E o lateral Que permanece Entre os volantes Então a gente tem aqui Essa postura Da equipe do Flamengo Se um lateral Subiu por fora O outro fica Com os dois volantes O Arrascaeta Aqui por dentro E um ponta Dentro da área Esse movimento Acontece mais pela direita Com o Luiz Araújo Que procura muito mais Um meio Do que o Everton Cebolinha Lá pela esquerda O Ayrton Lucas Também tem liberdade Para subir Mas apesar Do Cebolinha Ser um ponta Mais clássico É ele quem fica Um pouco mais Preso Digamos assim No meio campo Pelas características Do Vinha De ser um lateral Mais defensivo Eu acredito que Cedo ou tarde Ele vai ganhar A posição do Ayrton Na lateral E talvez o De La Cruz Volte para a ponta direita Com o retorno Do Gerson Ao time As trocas de passe Acontecem sempre Também sobre o princípio De aproximar dois jogadores Com uma opção de passe Ao portador da bola A ideia é não deixar As transições óbvias Tendo sempre um jogador Livre de marcação Ou atrair a marcação Que busca ter Superioridade para um setor Deixando o outro descoberto Ou seja Vamos aqui Mais uma vez Reposicionar todo mundo Para a gente poder falar Desse aspecto Se quem está com a bola É o Ayrton Lucas Ele vai ter Nossa Tudo caindo hoje Pela frente Duas opções De passe Aqui o Cebolinha Mais aberto O Pulgar Vai se aproximar Ou a Rascaíta Vai poder fazer Uma linha de passe Também São sempre duas opções Fez o passe Outras duas opções Se apresentam Sempre duas opções Para o portador da bola E se você tem Três jogadores Fazendo essa triangulação Quatro vão encostar Para poder ter Superioridade numérica Se tem quatro Cercando três Alguém ficou livre Porque se o adversário Está buscando ter superioridade Com um jogador a mais Em um setor Sendo que os dois lados Do campo Quando tem 11 contra 11 Ou 10 contra 10 De linha Tem o mesmo número De jogadores Alguém ficou sem marcação Então a ideia É atrair para um setor Para poder atacar O outro setor Descoberto Livre de marcação Beleza? Essa é uma das estratégias Que o Tite Também tem Outra grande arma É o Pedro Deixa eu tirar aqui De jogadores do time Adversário Do campo Para poder falar Sobre o Pedro Centroavante do time Muito bom nos pivôs Muito bom nas jogadas Pelo alto Pelo chão também E muito importante Para o funcionamento Do time do Tite Porque ele Por ser um nove clássico Ele segura mais A marcação Ele é um cara Que chama muito a atenção Dos zagueiros Empurra Zagueiro para trás Com o seu movimento Então ele proporciona Que esses jogadores aqui Construam As jogadas Com mais espaço Porque quando ele Se aproxima Da área Ele afunda Os zagueiros Ele empurra Os zagueiros Para trás E com isso Gera um espaço maior Entre a linha de marcação Do meio E a primeira linha De defesa Com isso o Pedro É muito importante Também para fazer O aproveitamento Das jogadas aéreas Quando os laterais Vão para o fundo Tem um jogador Com essa característica Também é muito útil Até por isso A preferência do Tite Por ele E não pelo Gabigol O Gabigol tem características De segundo atacante Ele se move muito De fora Para dentro da área Ataca a área Em diagonal E em espaços curtos E sempre de frente Ele não é Um centroavante A galera acha Que atacante Que faz muito gol É centroavante E ele no começo Vestia a camisa 9 Então Dá para entender Essa confusão Vale lembrar Que o Gabigol No Santos Chegou a jogar como ponta Porém na ponta Ele fica mais longe do gol Seu melhor momento No Flamengo Foi jogando na dupla De ataque com o Bruno Henrique Outro segundo atacante Que pode jogar também Como ponta É verdade Mas que por questões defensivas Não tem a mesma disciplina De fazer os acompanhamentos E descida de métodos Na fase defensiva Que o Tite adota No seu time Inclusive chegou a hora De falar Sobre momento Defensivo Vamos sacar aqui De novo A nossa prancheta Para poder falar Sobre como A equipe do Tite Se defende Beleza? Vamos ver como Esse time do Flamengo Se comporta Sem bola Naturalmente O 4-2-3-1 Se forma No 4-4-2 Com o Arrascaeta Subindo pressão Ao lado do Pedro E os pontas Na mesma linha Dos volantes Mas a medida Que o adversário Vai subindo O Arrascaeta Recua Para próximo dos volantes Principalmente Se o adversário Ataca Por dentro Beleza? E aí os pontas Vão abrindo Por fora Quando o adversário Escolhe Uma ponta Para atacar E assim como No Corinthians De 2015 Na seleção brasileira O Tite Prefere ter Uma linha De defesa Mais estreita Por quê? Porque ele gosta De proteger A extensão Da grande área E aí Com 4 jogadores Mais preocupados Com o centro Da defesa Quando o adversário Escolhe jogar Por uma das pontas É o ponta Quem vai recuar E a configuração Se assemelha A uma linha De 5 Com os 4 defensores Na área O ponta Recuando ao lado Do time Pelo lado Que o time Adversário Está atacando Mais uma linha De 3 Na frente Com os 2 volantes Também encostando Para aquele lado E o outro ponta Aqui Atento Ao recuperar a bola O contra-ataque É acionado no lado O oposto A quem está Atacando Então se o time Recupera a bola Por aqui Porque está sendo Atacado por aqui O contra-ataque Vai ser por aqui Com isso O Arrascaeta Atacar a área De frente O Pedro Corre para o lado O oposto E o time Monta seus contra-ataques Normalmente Com esses 3 jogadores O ponta Do lado oposto Que estava sendo Atacado O Arrascaeta Por dentro O Pedro Pronto para receber A bola No segundo palco O Arrascaeta Sempre que recebe A bola Ele tem duas opções Uma de cada lado Uma mais em velocidade E a outra mais Fixa Com o jogador Com mais faro de gol O Flamengo Nessa temporada Foi campeão carioca Sem tomar um gol Sequer Com o seu time principal O único gol Que o Flamengo Sofreu Foi para o Nova Iguaçu Na primeira fase Com o elenco Sub-23 Porque a equipe Estava em pré-temporada Nos Estados Unidos Foi campeão invicto O time encerrou Com a sequência De duas temporadas Sendo vice Para o Fluminense No estadual A quem ele eliminou Inclusive nas semifinais E o rival A decisão Foi o próprio Nova Iguaçu A quem o Flamengo Venceu os dois jogos Em 2023 O clube entrou na temporada Com o técnico Vitor Pereira Sendo o atual campeão Da Copa do Brasil E da Libertadores Com isso ganhou Os direitos De disputar O Mundial de Clubes Quando caiu Na semifinal Para o Al-Rilau A Recopa Sul-Americana Quando perdeu Em casa Para o Independiente Del Valle E a Supercopa Do Brasil Derrotado Para o Palmeiras A perda do estadual Foi o estopim Para o trabalho Do português Que deu lugar Ao argentino Jorge Sampaoli Com ele Caiu nas oitavas De final da Libertadores Para o Olímpia Foi vice-campeão Da Copa do Brasil Perdendo o título Para o São Paulo No Brasileirão Na reta final O Tite assumiu A equipe terminou Em quarto lugar Ou seja Com nenhum título Conquistado Em sete disputados Para um time Com o elenco Investimento Que o Flamengo Tem E com o status Que o clube Se apresenta De 2016 Para cá Tais resultados Foram considerados Inaceitáveis Esse ano A primeira taça Já veio E as três mais importantes Ainda estão Pela frente A impressão Que eu tenho É que com a profundidade De elenco Que o Flamengo Tem hoje Pelo sangue no olho De uma temporada Zerado E com o técnico Excelente Que é o Tite Dificilmente O rubro negro Vai parar Só no Carioca Muito obrigado A você que acompanhou O vídeo até aqui Continue ligado No Pautas e Táticas E até a próxima